Um caminhão boiadeiro tombou nas proximidades do portal de Alvorada do Oeste, na rodovia que segue em direção à Presidente Médici. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã e, felizmente, não houve registro de vítimas graves. De acordo com relatos fornecidos às autoridades policiais, o caminhão transportava gado, quando um dos rodados parece ter saído da pista, ocasionando o tombamento. Felizmente, o motorista não sofreu ferimentos graves. Além disso, não houve registro de envolvimento de outras vítimas ou veículos no incidente. As autoridades estiveram no local. O tráfego na rodovia foi interrompido temporariamente até a remoção do caminhão da pista.